Dance se souber Bebolando daquele jeito Que eu tô gostando Para embryo, jogo o cabelo Pedim Desliza Ola Embola não dá aquele jeito Droga na minha cara vai Gostei Droga na minha cara vai Para embryo, joga o cabelo Desliza Ola Embola não dá aquele jeito Que eu tô gostando Para embryo, joga o cabelo Pedim Desliza Ola Embola não dá aquele jeito Droga na minha Botar um robot Conchir o fundamental do vóquimão sinta no colo do vóquimão sinta no colo do vóquimão Xiz, xiz, xiz piranha querendo me dar Xiz, xiz, xiz piranha querendo me dar Xiz, xiz, xiz Vai gostar dos que maceta pega bolado bigode fino, cabelo na régua marrentão posturado hoje nada me afeta vai o beat do lado facinho, facinho cala diga as cafadinhas hoje quer me sentar no sigilinho vou te chamar de amor e vou te perder com carinho só pra ver você quicar, quicar, eu escolhi chama as amiguinha que vai da caô, da caô joga me provoca que eu te salvo forte imagina que cê é videozinho pra tiktok joga me provoca que eu te salvo forte ai vai, joga de ladinho vai, faz o coraçãozinho vai, joga de ladinho faz o coraçãozinho quebra, quebra, quebra de ladinho de ladinho vai, pega assim vai, faz o coraçãozinho joga de ladinho dançarina vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai E você, até o dia a ameaça Gostei Droga na minha cara, vai Para e pena, joga cabre Desliza Rebolando daquele jean Que eu tô gostando Para e pena, joga cabre Desliza Rebolando daquele jean Droga na minha cara, vai Amo Para e pena, joga cabre Desliza Rebolando daquele jean Que eu tô gostando Vem eles jogam cabelo, deslizando Rebolando aqueles rendos Moçando pelo palco doercrum Capacaine,rika,lıcante,éfirst Pra gostar dos que maceta Pega bolado, bigode fino, cabelo na régua Marrentão posturado, hoje nada me afeta Vai o orbeite do lado Chama as amiguinha que vai dar caô, dá caô Joga, me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra tiktok Joga, me provoca Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho De ladinho, vai, pega assim Vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho Tantarina Transpejo, tá com um pouquinho de grave aí, tá, cara? Quem é? Doida passando Aqui na penha tu f*** Ele lá no barbio, ele marca a corra Tu bota o balão pra subir Espirro, lança pro alto Ai, 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 bebê Toma e pote o colher Quer sugar ou quer lander Vai logo, quero meter Vê, vê, vô, você Até o dia amanhecer Gostei Droga na minha cara, vai Para e pena, joga cabelo Desliza Rebolando daquele jeito Que eu tô gostando Para e pena, joga cabelo Desliza Rebolando daquele jeito Droga na minha cara, vai Gostei Droga na minha cara, vai Para e pena, joga cabelo Desliza Rebolando daquele jeito Que eu tô gostando Para e pena, joga cabelo Desliza Rebolando daquele jeito Droga na minha c... Vai, 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 vai Basta no colo do Vukumau Sinta que senta, 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 senta No colo do Vukumau Sinta, senta, senta, senta No colo do Vukumau Cheio de, cheio de, cheio de, cheio de O time da chute, chefe, chefe Chefe, chefe, chefe Chefe, chefe Chefe, chefe Vai gostar dos que maceta Pega a bolada Bigode fino, cabelo na régua Marrentão posturada Hoje nada me afeta Vai o orbit do lado Partinho, partinho Galega as safadinhas Hoje quero visitar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te perder com carinho Só pra ver você quicar, quicar Chama as amiguinha que vai dar caô, dá caô Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra TikTok Joga me provoca Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho Quebra, quebra de ladinho, vai, pega assim Vai, faz o coraçãozinho Joga de ladinho Tansarina Transfeito, tá com um pouquinho de grave aí, tá, cara? É Aqui na penha tu f*** Ele lá no barbio ele marca a corra Tu bota o balão pra subir Espirro, lança pro alto Criada Ai, 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 bebê Toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter Bebê, e vou ser Até o dia amanhecer Gostei É Droga na minha cara, vai Para e pena Joga cab presidenta Desliza Rebolando daquele jen Que eu tô gostando Para e pena Joga cab consistenta Esliza Rebolando daquele jen Droga na minha cara, vai Gostei É Droga na minha cara, vai Para e pena Joga cabート Desliza Rebolando daquele jen Que eu tô gostando Para e pena Joga cab 관� Desliza E bolando da credência Quero que você foi Puxo no colo do voque mal Sinta, 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 sinta No colo do voque mal Sinta, 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 sinta Sinta, 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 no colo do voque mal X ex, x ex, x ex Piranha querendo me dar X ex, x ex, noque Piranha querendo me dar Vá gostar dos qui maceta Pega, bola Bigode fino, cabelão na régua, marrentão posturado Hoje nada me afeta, vai o orbeite do lado Chama as amiguinha que vai dar caô, dá caô Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho De ladinho, vai, pega assim Vai, faz o coraçãozinho, joga de ladinho Dançarina Tá com um pouquinho de grave aí, tá, cara? Quem é? Doida passando Aqui na penha tu f*** ele, lá no barbio ele, maca corra Bota um balão pra subir Espirro, lança pro alto Bota um balão pra subir Aí, 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 bebe Toma e pode colher Quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter Vê, vê, vô, você Até o dia amanhecer Gostei Droga na minha cara, vai Para o piano, joga o cabelo Desliza Rebolando daquele jente Que eu tô gostando Para o piano, joga o cabelo Desliza Rebolando daquele jente Droga na minha cara, vai Gostei, droga na minha cara, vai Para, 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 para No colo do Vucual Sente que 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 Tá no colo do Vucual Cheio de piranha Cheio de piranha querendo me dar Cheio de, cheio de, cheio de, cheio de, cheio de, cheio de piranha Querendo me dar Cheio de, 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 cheio de. Vai gostar dos que maceta Pega bolado Bigode fino, cabelo na régua Marrentão posturado Hoje nada me afeta Vai o orbit do lado Patinho, patinho Galega, safadinho, hoje quer visitar No sigilinho Vou ter chamado de amor e vou ter que pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar Chama as amiguinha que vai dar caô, dá caô Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra tiktok Joga me provoca Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho, de ladinho, vai, pega assim Vai, faz o coraçãozinho, quebra de ladinho Tô no espelho, tá com um pouquinho de grave aí, tá, caô? Quem é? Doida passando Aqui na penha tu f*** Ele lá no barbeiro de macaco Bota um balão pra subir Espirro, lança pro alto Ai, 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 bebê Toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero me tremer E você, até o dia amanhecer Gostei Droga na minha cara, vai Para o piano, joga cabelo Desliza Me bolando daquele jen Que eu tô gostando Para o piano, joga cabelo Desliza Me bolando daquele jen Droga na minha cara, vai Gostei Droga na minha cara, vai Para o piano, joga cabelo Desliza Me bolando daquele jen Que eu tô gostando Para o piano, joga cabelo Desliza Me bolando daquele jen Droga na minha c... Vai, 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 vai Poxa no colo do Vukimau Sinta que sinta que sinta que sinta que sinta no colo do Vuckmau Xiz, 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 xiz piranha querendo me dar Xiz, 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 xiz piranha querendo me dar Xiz, 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 xiz Vai gostar dos que maceta, pega bolado Bigode fino, cabelo na régua, marrentão posturado Hoje nada me afeta, vai o ambiente do lado Chama as amiguinha que vai dar caô, da caô Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra tiktok Joga me provoca Aí Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho De ladinho vai pegar assim Vai, faz o coraçãozinho Joga de ladinho Aqui na penha tu Aqui na penha tu Bota o balão pra subir Espirro lançar pro alto Criada Ai, 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 bebê Toma e pode colher Quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter Bebê e vou você Até dia amanhecer Gostei Doga na minha cara vai Gostei Doga na minha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Me afeta, vai o orbeite do lado Chama as amiguinha que vai dar caô, dá caô Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra tiktok Joga me provoca, que eu te salvo forte Aqui na penha tu f*** Ele lá no barbeite do maca-corroja Bota o balão pra subir Espirro, lança pro alto Gostei, droga na minha cara, vai Gostei, droga na minha cara, vai Para o piano, joga o cabrinho, desliza Rebolando daquele jem, que eu tô gostando Para o piano, joga o cabrinho, desliza Rebolando daquele jem, droga na minha cara, vai Para baixo no colo do funk man Last time sete que senta que senta no colo do funk man Last time sete que senta que senta no colo do funk man Chez, 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 chez de piranha querendo me dar Chez, 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 chez Chama as amiguinha que vai dar caô Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra tiktok Joga me provoca Aí, vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho De ladinho, vai pegar sim Vai, faz o coraçãozinho Joga de ladinho Tão despeito, tá com um pouquinho de grave aí, tá, cara? Que é? Doida passando Aqui na penha, tu foda-se, ele lá no barbete do maca-corroja Bota o balão pra subir, espirro, lança pro alto Gostei, droga na minha cara vai Gostei, droga na minha cara vai Para e pena, joga o cabelo Deslizando Rebolando daquele jem Que eu tô gostando Para e pena, joga o cabelo Deslizando Rebolando daquele jem Droga na minha cara Vai, 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 vai Tão posturado Hoje nada me afeta Valeu a pete do lado Assim ó, assim ó Caliga as safadinhas Hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor E vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar Eu escolhi Chama as amiguinha que vai dar caô Dá caô Joga me provoca Que eu te salvo forte Imagina que cê é Vídeozinho pra tiktok Joga me provoca Aí Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Quebra, quebra Quebra de ladinho De ladinho, vai pegar assim Vai, faz o coraçãozinho Joga de ladinho Tão espelho, tá com um pouquinho de grave aí, tá, cara? Quem é? Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal